Bom demais, café. Tá gravando? Fala meus amigos caiaqueiros, você tá bem? Espero que sim. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para você da nossa série Montando um PC para edição de vídeos, beleza? Então se você já chegou aqui, deixa logo seu like aí, se inscreva no canal, beleza? E vamos para o vídeo, galera! É isso aí meus amigos, estamos aqui com a nossa placa de vídeo que eu vou chegar para a gente, né? E essa placa de vídeo que nós escolhemos é um custo-benefício para você estar usando aí no seu PC Caso esteja montando um também, beleza? Então nós escolhemos essa placa de vídeo da Veneida Essa marca que nós compramos lá na China, na Aliexpress, no site Então vai estar tudo na descrição caso você interessa comprar também do seu projeto aí, beleza? Então galera, essa aqui é a placa de vídeo que nós escolhemos da marca Veneida Modelo RX 550 De 4GB de RAM, de memória Então vamos abrir aqui e fazer esse unboxing rapidamente aqui para mostrar para vocês, beleza? Acredito que você vai gostar bastante aí da plaquinha Vou cortar aqui Vamos lá Olha aí, galera Vem muito bem embalado, ó Vem com uma espuminha aqui na caixa, né? Deixar aqui do ladinho Vem com um CD De drive, né? Ninguém usa esse aqui mais, né, galera? É tudo hoje que baixa online, né? Faça o pen drive, depois coloca lá na máquina E a nossa plaquinha de vídeo tá aqui, ó Deixar aqui do ladinho E é só isso Vem mais nada dano na caixa, não Só isso mesmo Vamos deixar aqui do ladinho A caixa E vamos partir para a nossa placa de vídeo, galera Vamos abrir aqui Essa aqui é a plaquinha custo-benefício, galera Que nós compramos justamente para Nosso projeto não ficar tão caro, né? Então, lógico que tem placas aí Muito melhores do que essa daqui Só que essa aqui pra gente Hoje dá pra quebrar um galho por enquanto Né? Então, tem uma frase que diz aí Do nosso amigo Mário Cortella, se não me engano Acho que é isso Daquele filósofo, né? Que diz o quê? Diz que você deve fazer o seu melhor Com o melhor que você tem Então, o meu melhor hoje foi esse aqui, né? Essa aqui é uma plaquinha de single fan De apenas um fan Como vocês estão vendo aí Beleza? De quatro gigas De memória, galera Tem uma plaquinha simples aí Né? Deixa eu dar uma olhadinha aí, ó Que é só uma esponja Pra proteger Beleza? A parte de trás E é isso aí, galera Então, ela tem aqui as conexões Da seguinte forma, galera Ela vai ter aqui Essas entradas É... É... Vai sair na hora do preview, né? Do preset ali Do programa Ver se vai ter uma boa fluidez E principalmente na hora De renderizar esse vídeo, né? Vamos ver se realmente Ela vai conseguir trabalhar ali Com um bom tempo De renderização Isso não vai travar nem nada Beleza? Então, essa é a nossa plaquinha de vídeo Que nós iremos montar No nosso PC aí De edição Certo? Os benefícios Bem conto, né? Em vista do que hoje está Nessa pandemia Tudo aumentou de preço Praticamente dobrou de preço Né, galera? Isso aqui Antes você comprava Uma plaquinha nessa aqui É por 400 reais No máximo Você pagava 450 Né? Então, hoje está o dobro do preço Essa plaquinha aqui E olha que é das mais baratas, viu? Então Nós compramos essa aqui Para estar usando por enquanto E quem sabe lá na frente Conforme for passando o tempo aí E o mercado for voltando Os preços normal Vamos estar comprando aí uma Talvez uma 3.600, né? Uma RTX Para estar elevando aí Nosso PC Beleza? Então, essa aqui É a nossa placa, né? Está vendeda É uma RX 550 Modelo 4GB, galera Beleza? E Além disso Vamos deixar aqui do ladinho De nossa placa de vídeo Chegou também para nós aqui, galera Nosso Cartão SSD Nós iremos usar aí Na nossa máquina Né? Vamos abrir aqui Nosso SSD Para dar aquela velocidade Power aí No nosso computador Deixar ele turbinado Muito mais rápido Então é importante você usar Uma SSD, galera Né? Se você for usar Uma HD Sólido Use apenas para poder Armazenar Seus dados, né? Jogos Arquivos Mas Para o sistema Programa É importante você estar lá Usando um cartão SSD E esse aqui É o que nós compramos Da marca Kingfest Né? Marca muito Boa, né? Estava vendo aí alguns Review, né? O pessoal tem falado bastante bem E esse aqui é um modelinho De 256GB, galera Ele saiu para mim Apenas por 147 reais Eu estava olhando lá no site Esses dias E o preço Ele subiu um pouco mais Então está um pouco mais caro Do que eu tinha comprado antes Na verdade Tudo que eu comprei aqui Hoje Eu fui olhar Está mais caro Aumentou 100 reais 70, 80 reais Aumentou em vista Do que eu tinha comprado antes Então Fiz uma boa compra aí Né? E com certeza Quem foi comprar agora Vai pagar um pouquinho mais caro Mas ainda assim É um custo-benefício Vamos abrir aqui então Esse nosso SSD Para mostrar para vocês Aí Né? E nosso PC Está ficando top, galera Está ficando top Ainda está faltando chegar Aí a placa-mãe Ainda está na alfândega Ainda Né? Está faltando chegar As memórias RAM Né? Compramos aí duas De 8GB cada Vai dar um total De 16GB E cada uma delas Um total De 3600 Esqueci agora A moneculatura Depois eu vou lembrar Beleza Então olha só, galera Esse aqui É o cartãozinho Ele vem nessa embalagem Olha aí Aqui tem um manualzinho E Aqui está o nosso SSD Beleza? Vamos tirar aqui Muito bem Embalado, né? E está aí, galera Nosso SD Da KingFest Modelo de 256GB Beleza, galera? Então Está faltando um pouco Para nós terminar O nosso kit Para a gente montar O nosso PC, galera Logo logo está chegando Também o nosso gabinete Vamos estar montando tudo aí E vamos fazer um vídeo Especial Da montagem Desse PC Beleza? Se você não assistiu ainda o vídeo Onde nós mostramos O Hercule Que chegou para a gente O link Vai estar na descrição Do vídeo E vai estar aqui no card Logo aqui em cima É só clicar Que você vai ver o vídeo Que nós postamos também Sobre Unbox Do Hercule Beleza, galera? Pessoal, então O vídeo de hoje é isso aí mesmo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal aí Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que talvez você tenha Algum amigo que está Montando um PC Uma máquina Compartilha com ele aí Esse aqui é o nosso Custo-benefício De placa de vídeo Hoje Que nós compramos aí Da Veneda Modelo RX 550 De 4GB E o nosso SSD De 256GB Para deixar a nossa máquina Power, rápida Supersônica É isso aí, pessoal Então, falou galera E até uma próxima Valeu!